Olá, professor Olivoto mais uma vez aqui e esse é mais um vídeo da série R com Tips Especial Gems R. No vídeo de hoje você vai ver como preencher valores no programa R. Se você já usou o Excel alguma vez, muito provavelmente você já utilizou aquela função mesclar. E quando você mescla um célula no Excel, por exemplo, e esses dados são importados para o programa, essas células mescladas ficam como valores NA, valores faltantes. E isso é um grande problema. No material de hoje você vai ver como resolver isso de uma maneira bem rápida e fácil. Um abração, tchau, tchau. Se vocês abrirem aquela lista lá, fio, vocês vão ver que a gente já tem duas variáveis faltando. Isso também é muito comum de acontecer e basicamente o pessoal mescla duas variáveis. Então veja, a gente tem ambiente e híbrido, onde nós estamos com valores faltantes aqui. Tem uma função bem interessante do pacote TideR, que é a função fio. O que ela vai fazer? Ela vai percorrer esse conjunto de dados aqui em cada linha, e aí dependendo do argumento, você pode começar daqui de cima. O que ela faz? Ela pega, por exemplo, esse valor A1, esse primeiro valor aqui, e vai colocando, preenchendo, 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 até encontrar um outro valor válido. Aí depois ela troca por aquele valor e vai preenchendo até no final. Então quando a gente faz essa função aqui e coloca lá as colunas que nós queremos preencher, o que nós vamos ter? o nosso conjunto de dados aqui já preenchido. Basicamente é como eu viesse aqui no Excel e fizesse isso aqui, tipo, deixasse sem mesclar, né? Aí eu pego isso aqui e venho e preencho aqui. Só que daí tem essa questão, né? Dá pra fazer um Ctrl D também, né? Aí fica certo. Quem que nunca fez esse procedimento aí? Me coloca no chat aí, pessoal. E vim preencher as células aí. Ou quem já fez, né? Sabia que dava pra fazer no R isso aí? Ah, eu já fiz muito antigamente. E voltava pra preencher tudo no Excel. Não tem jeito. Era assim. Pra mim que era sempre mais rápido. Aí o que que acontece, né? Ah, via que tava errado. Ia lá no Excel, preenchia, salvava, importava de novo o conjunto de dados, né? É desse jeito. Então, a ideia, né, pessoal? A ideia é que nós tenhamos aí o Excel como somente uma ponta, né? Entre o campo e o programa. Depois que você importar o conjunto de dados pra dentro do R, né? Você não abre mais aquele Excel e você nem olha mais pra ele, né? Essa é a ideia, né? E pra isso, né? Nós precisamos aí ter um mínimo de conhecimento sobre como que esses dados... A gente vai precisar tabular eles aqui, né? Pra que nós tenhamos menos trabalho lá no R. Porque dá pra fazer qualquer coisa, né? A gente consegue ajeitar qualquer conjunto de dados lá. Agora, se nós vamos trabalhar bastante ou pouco, vai depender de como que os dados estão aqui no Excel. Beleza, né? Então, esse é um exemplo preenchido, né? Esse é um exemplo aqui de um conjunto de dados, aonde ele tem aquele formato tight. Ou seja, cada linha nós temos uma observação, cada variável um fator ou uma coluna, né? Basicamente é isso aí. Então, esse aqui seria um conjunto de dados, assim, minimamente analisável. E aí 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 E aí